Fala galera, Xan do canal Xan Games One, na área trazendo vídeos em curto de o considerado o último eletrópulos. Ih, você ficou que nem eu rodando, rodando, olhando pra cima que tem o eletrópulos aí e você não consegue achar de jeito nenhum e achou que era lá em cima? Errou. Errou! Errou! Assim como eu, não era aí. Só no segundo dia que, se você fez as missões lá de conseguir a pena mochiro, aí você vai poder chegar... Tá vendo? Tem uma ave na pedra, olha lá. Aí você ganha até uma conquista. Aí o eletrópulos está esperando. Vem até uma conquista por isso, o eletrópulos perdido. Então você só consegue os 30 depois de você conseguir a pena mochiro. Se não, você não consegue. Eu vou trazer mais um vídeo trazendo todos os eletrópulos dessa versão do Xbox One, tá bom? Vídeos em curto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!